O entrevistado da noite de ontem do programa Sem Censura aqui da TV Brasil foi o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele anunciou um novo programa de microcrédito e disse que o banco quer alcançar a liderança no segmento de financiamento para o agronegócio. O presidente da Caixa Econômica Federal destacou as mudanças e ações adotadas pela gestão do banco desde 2019. Entre elas, a ampliação do número de agências em cidades do norte e nordeste do país e a bancarização de milhões de brasileiros. Pedro Guimarães anunciou que a Caixa Econômica vai lançar ainda este ano um programa de microcrédito via Caixa Tem. Isso é importante porque a gente vai conjugar o final do auxílio com o começo do programa de microcrédito para 30 milhões de pessoas. Um crédito que pode ser bem relevante, de 500 a 3 mil reais e já pré-aprovado. Essa é uma grande novidade, ou seja, simplesmente a pessoa precisa clicar e ela vai saber, que é 18 a 24 meses, as parcelas. De acordo com Pedro Guimarães, a Caixa é o único banco que está expandindo o número de agências, principalmente para o interior do norte e nordeste do país. Isso para estar cada vez mais presente em localidades carentes. O presidente da Caixa também afirmou que o banco trabalha para se tornar cada vez mais presente no campo. Neste ano, nós já fizemos seis vezes mais crédito do que tinha quando nós assumimos, mas queremos mais. Queremos ir até 35 bilhões de reais no meio do ano que vem, primeira vez que a Caixa está no plano safra, e daqui a dois anos queremos ser o maior banco de agronegócios do Brasil. Então, vamos lá.